Me refugiar depressa ao pé da cruz E de lá com a vitória certa eu me levanto Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus Inimigos meus não sabem qual o meu segredo Como de que forma sempre sou um vencedor Apesar dos meus fracassos muito deles não sabidos Conhecidos sem detalhes pelo meu Senhor Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus que apesar de tudo estar comigo todo dia Quando pelas opressões eu fico desolado E enclausurado eu não falo com ninguém Me recolho em oração sozinho, ajoelhado Sinto o bálsamo suave que é surgindo bem É preciso às vezes pra subir, descer primeiro E o caminho do esquecimento conhecer Ser deixar ser amassado pelo grande oleiro Ser ferido e humilhado pra exaltado Ser ser Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus que apesar de tudo estar comigo todo dia